Fala, investidor! Análise agora da CE Distribuição, 4ª e média de 2016. Lembrando que caso você queira ter acesso a todos esses dados de todas as empresas da Bolsa, clica aí na descrição do vídeo, se cadastra no meu site para poder ter acesso e ainda receber por e-mail conteúdo diferenciado de como investir em ações em 7 simples passos. A gente vê que é uma empresa bem antiga, por volta de 60, 80 anos de existência, quase. Código de negociação CEED3 e CEED4, então já começa com esse negócio de PN aí, que eu não gosto muito. E trabalha aí com serviço de distribuição pública ou privada, setor de distribuição de energia elétrica. Então é um setor bem comum na Bolsa, tem muitas empresas desse setor no Brasil com capital aberto e atua com distribuição de energia elétrica no Rio Grande do Sul. Em relação a governança, segmento de listagem nível 1, que já não é um dado tão bom, e só tem tag along na ON, na PN, então não tem tag along, então caso você queira investir nessa empresa através da PN, não dá. Já está como não recomendado no reclame aqui, e também o Free Float na ON, para mim a análise já teria acabado aqui, 0,72. Então é esse cara aqui dizendo claramente que não deseja ter sócio minoritário. Ainda vem esse outro majoritário aqui, Electrobras, então sinceramente a análise para mim acabaria aqui já. E caso você queira investir nela, o controlador distribui 45% das ações de percentual de PN, de Free Float na PN, mais o total de Free Float a gente vê aqui 1,49. Não sei nem o que essa empresa está fazendo na bolsa com Free Float ridículo desse. Mas está aí, fazer o que? Vamos analisar em relação a liquidez muito baixa, por volta de menos de mil ações negociadas por dia, em média, e também vários dias sem negócio na ON e na PN, pior ainda. Apesar de ter um Free Float maior, não tem tag along e também não tem liquidez. Então assim, e aquela análise que durou 3 segundos também, dá claramente para a gente ver, antes mesmo de chegar nos balanços, que era uma empresa que provavelmente teria balanços bem ruins. Então a gente já vê prejuízo desde 2010, 6 anos, 7 anos seguidos, patrimônio líquido negativo, não tem o que analisar. EBIT negativo, prejuízo, dívida de 400 milhões, não gera caixa, não distribui dividendos, a cotação só cai. Não tem mágica, não tem mistério na bolsa, é isso. Desde que fez o IPO lá em 2010, já caiu 75%, não tem nada de mais. Olhando para esses balanços, fica bem claro por que ela caiu. Não tem mágica, não tem nada na bolsa, é só você investir em ações boas empresas, que não é o caso dessa. Então a gente já vê claramente uma governança ruim, péssima, que não respeita os clientes e não respeita também os sócios minoritários, não dá um bom Free Float para você se tornar sócio, um Free Float também total ridículo, uma liquidez ridícula, balanços ridículos, então uma nota ridícula também, nota 1. Não tem muito o que analisar mais. Beleza? Essa foi a análise da CED Distribuição, mais uma para você ficar longe na bolsa. Então, caso você queira ter acesso a todos os dados de todas as empresas da bolsa, clica aí na descrição do vídeo, se cadastra no meu site para poder ter acesso e ainda também ter acesso ao ranking das melhores empresas avaliadas, não só por mim, mas pelos usuários do site também. Mais informações de como você pode aprender a montar uma planilha como essa, entre outros dados aqui. Beleza? Se gostou do vídeo, dá um joinha. Se não for inscrito no meu canal, se inscreve aí. E qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.